Ahá! Achou que eu não iria aparecer por aqui pra desejar um feliz ano novo pra você, né? Isso seria inadmissível. Eu tinha que passar aqui rapidinho, sem muita enrolação, pra te desejar um feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde, muito amor, com desejo de prosperidade pra você e pra sua família. Você me acompanhou aí durante o ano, um ano super difícil pra todos nós diante dessa situação que se abateu no mundo, mas foi um ano de muito aprendizado. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu aprendi a ser mais comedido, mais calmo, paciente. Eu, como um bom ariano, eu sou muito acelerado. Eu gosto de ir lá e fazer, colocar a mão na massa, sem esperar muito o tempo certo das coisas. E esse ano serviu pra mim diminuir um pouco o ritmo, pisar um pouco no freio e observar mais as situações. E eu quero levar isso pro resto da minha vida, não só para o ano que vem. A gente sofre muito por ser acelerado e por ser um pouco ansioso demais. Então a gente tem que respirar. E esse foi um momento de muito aprendizado pra mim. No começo da pandemia foi o meu aniversário, não pude comemorar. Logo na sequência era o aniversário da minha mãe e era uma data redonda. E eu queria muito comemorar essa data com ela e com os familiares. A minha mãe fez 70 anos este ano. Eu fico um pouco emocionada de lembrar disso, porque eu já tinha contactado os parentes. Todo mundo já tinha confirmado que ia vir. Algumas pessoas de outros estados. Eu tinha contratado uma decoração e feito todo um orçamento pra fazer uma festinha, uma surpresa bacana pra ela. E tive que cancelar tudo isso, porque o aniversário dela foi em abril, foi logo no começo da pandemia. E uma das coisas que eu senti muita falta nessa pandemia foi o toque, foi o abraço, principalmente com a minha mãe. Eu não sou uma pessoa muito afetuosa, de muitos carinhos. Mas não poder, aquele momento que você quer abraçar, de repente você tá do destinho, você só quer um carinho. E não poder chegar perto, isso me afetou demais. Eu saía pra trabalhar, eu tinha que chegar em casa, tirar a roupa, tomar um banho, me desinfetar pra poder chegar perto e conversar um pouquinho com ela. Isso foi muito sofrido, muito dolorido, porque a gente precisa de calor humano, né? A gente precisa de contato, então é difícil demais passar por tudo isso. E eu acredito que isso serviu pra ensinar a gente muitas coisas. Principalmente a ser mais solidário e empático com o outro. Eu espero muito que você tenha aprendido pelo menos uma dessas lições, ok? Sem me estender demais, eu quero desejar um feliz ano novo pra você. Que você passe de uma maneira consciente, porque a situação ainda é um pouco preocupante. Principalmente agora nesse período que muita gente entregou os pontos, muita gente está viajando. Então seja consciente. E que o ano que vem a gente possa compartilhar muitos bons momentos através de comentários, através de reviews aqui do canal, ok? Sejam todos bem-vindos. Fiquem com Deus, com o universo. Pense em positivo, pense em coletivo. É a era de aquário, então a gente tem que pensar muito no próximo ano que vem. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau.